Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Compre seu gift card com segurança e cashback na Rei dos Coins. A número 1 do Brasil. Link na descrição. Olá, galera do meu canal Tranquilidade, aqui é o Ponto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dead Cells. Hoje tá aqui pra vocês mais um desafio diário. Antes de começar isso aqui, links na descrição. Compre o seu PC pela loja do jogador e compre os seus gift cards pela Rei dos Coins. A gente tem a nova parceira do canal aí pra dar essa força pra gente e pra vocês. Comprem por lá que vocês vão ter um excelente preço. Lá tem cashback também. Super confiável, super rápido. Muito top a Rei dos Coins e também a loja do jogador pra você poder conseguir seu PC de boinas, beleza? Galera, eu não sei se eu vou continuar com essa série por um único motivo. Assim, eu me divirto muito fazendo ele, né? E a ideia é chegar sempre no top 1. A gente se esforça muito aqui pra tentar pegar o top 1 do mundo. Mas os caras ficam usando o hack toda a vida, velho. E aí você fala, ah, Paulo, mas aí você tá chorando. Não, nem é choro, velho. Nem é choro. O cara, ele consegue fazer 100, às vezes 200 pontos a mais do que eu, tá ligado? E não é porque o cara é muito melhor. Não, é porque não tem nem como ele fazer isso, sabe? Ainda não tá pronto. Eu tô aproveitando do nosso esquema aqui pra gente poder... Vai, droga. Pra gente poder já ganhar um tempinho, mas eu acho que não vai rolar. Eu acho que a parada é eu ficar machucado logo. Pra gente ganhar o crítico. Isso. E vamos se virar do jeito que tá, né? Do jeito que dá. Vambora. Eu acho que é uma das melhores armas que a gente pode pegar agora no começo é essa daqui. A gente fica vulnerável e machucado, mas também a gente vai ter um dano mais alto. Então, ao meu ver, coçadinha no nariz. Eu vou gravar, começa a espirrar, começa a coçar no nariz. Começa a dar, né? Começa a dar cãibra, bicho. É uma loucura. Não pode começar a gravar, começa a dar caca. Mas, eu também tô um pouco inculcado com isso. Então, tipo assim, se vocês tiverem interesse em continuar vendo, eu fazer o desafio diário, mano, maravilha, velho. Mas, sinceramente, eu fico meio broxado de fazer. Porque... Os caras ficam trapaceando, velho. Qual que é a graça de competir com gente que tá trapaceando, né, velho? Mata logo, cão. Aí. Então, eu dou uma broxadinha. Tendo bem sincero. É muito chato, cara. Mas, se vocês quiserem que eu faça sempre pelo meme, ou sempre pela diversão, né? Tem gente que se diverte muito enquanto eu jogo isso daqui, né? Vê eu jogando isso daqui. Ai. Ah, consegui matar rápido até. Boa. Não, não era pra descer aí, não, velho. Pô, aí você tá de sacanagem, né, meu? Boa. Comidinha de boa, aí pega e leva. Então, eu não sei, cara. Eu tô muito indeciso com relação a isso. Então, eu quero que vocês comentem aí embaixo. E vocês, mesmo que eu não pegue o top 10, o top 1 nunca, porque os caras vão ficar usando hack, e vocês têm interesse em ver essa presepada aí, né? E, cara... Eu tô assistindo o Invincible, né, velho? Eu tava assistindo o Invincible e... Cara, eu tô bem no comecinho, né? Eu parei no episódio 3. E, cara, muitas loucuras, né? Ainda não sei o que que tá rolando, mas... Cara, eu tô impressionado com o Omni-Man, velho. Eu tô impressionado. Que bicho filha da mãe, ao mesmo tempo fascinante, velho. Porque, mano, tipo, o cara... Ele parece ser mó gente boa e, ao mesmo tempo, ele não é, velho. Só que o que que... Tipo, eu não sei se... Se alguém tá controlando ele. Nossa, que merda que eu fiz. Várias tentativas em sequência que eu estou morrendo e vacilando, porque eu não tô conseguindo me concentrar no modo diário. Mas, eu acredito que o pé de cabra aqui é a melhor opção. Por enquanto, né? Daqui a pouco a gente vai descobrir qual que é a arma top do bagulho. Como eu estava dizendo anteriormente, eu estou assistindo em Vince, mas eu estou gostando muito. E eu quero muito ver se o cara... Se o Omni-Man, ele é um filho da mãe só. Igual, tipo, o Capitão Pátria da vida. Porque eu senti, tipo, a mesma coisa por ele do que eu senti com o Capitão Pátria, né? Que eu falei, não, esse cara é um psicopata louco, velho. Louco. Famoso o David Jones, né? Famoso o David Jones, né? Beleza. Eu vou tentar pegar esse cara aqui rapidão. Peguei. Peguei. Acho que eu matei. Vambora. Desce logo. Boa. Já matei um. Vou deixar isso aqui e vou meter o pé. Boa. Matei os dois. Talvez eu tenha que largar esse treco aqui em algumas situações específicas. Tipo, tem um amontoado. Eu largo o treco ali e deixo explodir. E eu vou embora, entendeu? Acho que essa é a ideia que o jogo tá querendo que eu faça. Acho que essa é a ideia por detrás da loucura, né? Boa. Já tô num tempo bom. 59 segundos. Acho que foi o melhor tempo que eu tive até agora. Eu não gosto de, tipo, fazer uma gameplay. Eu tô, tipo, quase que calado, sabe? Eu não gosto desse sentimento, sabe? De estar, tipo, em silêncio. E a pessoa vai ficar... Ué, é a gameplay do mudinho? Tá ligado a gameplay do mudinho? É a gameplay do mudinho. Aí a pessoa vai falar... O que é isso aqui? O que é isso aqui? Temos um mudo entre nós. Eu vou jogar aqui. Boa. Boa. Perfeito. Vou pegar isso daqui. Cinco pontos. Contra alguns bichos é rapidão, ó. O que não pode acontecer é isso, né, velho? Aí eu perdi tempo demais. É que eu não tenho nenhum escudo pra evitar isso também, né? Aí é muito chato. Ah, que se dane aquela cura. Aqui é o gatinho. Gatinho, gatinho. Eu não vou levar esse gato. Porque eu acho que a granada de fogo e o gatinho e o negócio juntos... É mais negócio. Aí. Quase fiz caca. Quase que eu fui de arrasta pra cima. Tá aqui o fogo naquele maluco ali. Boa. Já me livre da maldição. Mata você. Ali já é o boss, né? Pra não fazer caca de novo. É. Ali é onde eu... É onde eu tá o boss. Explode aí, explode aí. Ah, não vai matar ele, né? Eu não entendi muito bem por que eu tô dando crítico nesses... Ah, é por causa das portas, né, mano? Eu tô viajando. Aí. É isso que não dá, velho. É isso que não dá. Ô, que bicho insuportável, viu, velho? Você perde uns pontos violentos. Porque esse bicho é um corno. Ele não deixa você bater, mano. Abre aqui. Vai. Uh, isso aqui é muito bom, velho. Isso aqui é bom, inclusive, pra, tipo, você jogar e bater com a outra arma, tá ligado? Tipo assim. Jogar aqui assim. Beleza. O cara... O recorde mundial aqui que o cara fez... Ele fez 1.400 pontos. Eu não sei como. Porque esses caras tão de hack, né? Obviamente. Dropar aqui o negócio. Beleza. Boa, boa, boa. Eu acho que eu matei a galera ali de cima, hein? Let's lock. Morre, desgramado. Ai, caramba. Isso aqui é muito bom. Cento e pouco de dano. No lugar da granada, eu acho. É, eu acho que é a melhor opção. Olha que bicho insuportável, velho. Cara, sem... Sem ter uma... Uma... Um escudo é muito difícil isso daqui, velho. É muito difícil. Um minuto já. Nossa senhora. Caraca, olha o que dropou agora. Mas agora é tarde, né, velho? Agora é meio... Meio... Meio sus, hein? Caraca, tá acabando já. Mano, como que tá acabando? Eu tô com 600 pontos, velho. É impossível, velho. Esses caras... Não. Não tem como. Tentar ganhar tempo aqui. Mas, cara, como que esses caras conseguem esses feitos, velho? É o maior feito da humanidade que esses caras têm, velho. Os caras conseguem, mano. Os caras são muito bons. Só isso que eu tenho a dizer. 19 segundos. Perfeito. Abre o treco. Pega esse treco de volta, senão, bicho. Pega isso que eu vou deixar pra trás. Volta logo, rapidão. Mata os caras e acabou o mapa, velho. Como que os caras fazem 1.400 pontos aqui? Eu não faço a mínima ideia. Deixa aquilo ali, ali. Eu já vou matando esse cara. Boa. Ih, vambora, velho. Tá aí. Como que o cara faz 1.400 pontos nesse modo aqui, galera? Me explica. Tipo, é muito discrepante o... Como que ele consegue fazer isso? É inacreditável como os caras fazem 1.400 pontos. A diferença, tipo assim, de 100 pontos, 150 pontos, é muito aceitável. Mas, eu fiz 1.043 pontos. Nesse mapa aqui, eu não faço a mínima ideia de que arma cairia bem aqui e qual que ficaria melhor. Mas, vamos dar uma olhadinha nos pontos dos gloriosos e honestos jogadores? Alguns ficaram acima de mim, tipo, jogaram melhor. Mas, tipo assim, olha o top 1. 1.400! Como que ele fez isso? Bom, última tentativa. Já limpei a galera aqui com o homunculo, tá? Então, eu só joguei aqui mesmo e já era. Vambora. Aqui eu já vou me machucar de propósito. Pra poder ficar com o HP abaixo do esperado, né? Pegar isso daqui. Deixar a bomba pra trás. Que ela vai matar esse mano aí por nós. Pegar a rapeira da rainha. Vamos correr direto pra cá. Vou jogar isso daqui. Ah, eu já vacilei. Eu já perdi muito tempo aqui já. Mas, eu não vou me intimidar. Não vou me intimidar. Vambora. Bora. Aqui sobrou 40 segundos da outra vez. Tá, abre isso aqui. Mete o pé. Aqui eu tenho que correr muito, velho. Muito. Vou conseguir matar rapidão. Vou deixar aqui o negócio pra trás. Eu já vou matando eles aqui. Mas já garantiu uns pontos. Beleza. Pega. Corre. Deixar os dois queimando aqui. Matei rapidão. Boa. Valeu muito a pena esse start aqui. Apesar dos pesares. Pegar esses aqui rapidão. Eu acho que eu ganhei tempo no fim das contas, velho. Eu acho que eu ganhei tempo. O gato deixa pra lá. A gente corre aqui. Tá, aqui. Deixa esse aqui do jeito que tá. Corre. Beleza. Passa aqui pela armadilha. Vambora. Matar todo mundo. Deixar ninguém vivo. Esse cara eu já vou matar. Eu fiz merda. Eu podia ter jogado o negócio e saído correndo, entendeu? Aí eu só fui burro. Em cima. Tem esse mano. Eu acho que eu deixei um grandão ali pra trás. Deixei o cara pegando fogo ali em cima. Ele vai morrer? Morreu? Perfeito. Dez pontos. Era esse trecho que eu tinha feito caca, eu acho. Beleza. Deixar o negócio aqui pra trás. Boy. Bora, bora, bora. Boa. Consegui. Aí, eu acho que no lugar da granada de luz, eu pego isso daqui e uso a meu favor. Pra correr rapidão. Pega isso. Tá. Deixa aqui. Esse cara aqui cuidando daquele bicho ali. Explodo. Tem a comida ali do lado, mas não vou pegar ela não. Perfeito. Abre isso aqui. Eu já corro pro portal com esses cinco pontos aí. E já subo, tento pegar o que dá. Pegamos cinco a mais aqui. Boa. Ai, quase. Boa. Perfeito. Não. Ah, mano. Esse plug tá me quebrando, velho. Corre muito. Corre muito. O que eu posso pegar no lugar pra aproveitar? Cinco pontos ainda. Ah, tem coisa ali embaixo que eu não peguei. Morre logo, cara. Eu, hein. Cara, esquisito. Pega isso aqui. Pega o baú. Cara, sobrou muito tempo, mano. Muito tempo. Muito. Vou matar o que eu tenho aqui. Tô de boa. Tem uns inimigos pra matar aqui ainda. Tem o boss e acabou, velho. Não tem mal o que ser feito aqui, mano. Não, olha o que ser feito aqui. Nem vou perder meu tempo aqui. Boa. Boa. Vai. Ah, moleque. Cara, em questão de tempo, eu tô muito bem, mano. Eu tô muito bem. Muito. Talvez eu tivesse até melhor. Tipo, se eu ganhasse mais ponto. Foram os segundos que sobraram. Eu ia conseguir ir muito melhor. Mas... Top 5, moleque. Vambora, chat. Eu sabia que dava, velho. Cara, a gente conseguiu ir pro top 5 do mundo, velho. Daqui a pouco vai dar 9 horas, mano. Então, tipo... Eu não tô tão ruim. Meu Deus, cara. Vamos lá ver o ranking. O ranking dos bonitos, né? Olha isso, velho. Não, eu, mano... Claramente... Joguei muito melhor. Eu acho que aquele bicho que tava transitando, que eu deixei pra trás, eu acho que foi ele que me fez não pegar o top 4. Ou disputar o top 4 com esse... Narcoléptico. Né? Narcoléptic. Mas, mano... Em cima tá os caras que usam hack, velho. Como que aquele maluco ali no topo... Como que ele tem 1400 pontos, mano? Alguém me explica isso, velho. Mas, enfim. Né? A gente ficou em cima dos dois China ali safados, que eles sempre ficam na frente. Conseguimos. Top 5. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você achou. Então, eu me desculpe no próximo vídeo. Um abraço. E até mais. Tchau.